Temos aqui, peraí, para gravar. Não começa nunca. Está bom essa internet hoje? Bom, muito bem, pessoal. Então, oficialmente, boa tarde. Vamos começar a nossa sessão a tirar dúvidas. Acho que hoje ela vai ser mais curtinha. Então, está aqui. Vamos lá. Primeira pergunta que tem aqui da Laila. Está no nosso chat aqui. A aula... Você fala que até o sétimo mês de gestação, o fígado... Quem produz as células no futuro? Não, não, Laila. O que acontece é o seguinte. Ela quer saber se no futuro, tanto o fígado quanto o medula possam produzir. O que acontece é assim. Lembra que nesse período agora de desenvolvimento, uma das coisas que mais acontece no organismo é migração de células de um lado para o outro do seu corpo. Está certo? Então, nesse momento, as células-tronco hematopoieticas, elas estão localizadas no fígado. Elas ficam ali. E por isso que é o fígado que está produzindo sangue nesse período. Mais ou menos no sétimo mês, essas células-tronco, não é que elas vão se desenvolver na medula. Elas migram. Elas saem todas dali e fazem uma migração até a medula óssea. E nessa migração, não sobra ninguém para trás. Quem sobra, morre. E aí, a função de produção de células sanguíneas, ela é inteirinha, transferida para a medula, para o resto da vida. E o fígado vai ficar lá com as suas funções de desintoxicação e produção de bile. Está certo? Então, não tem... Seria legal, mas não pode. Não é assim que funciona. Mais dúvidas, pessoal? Por favor. Não? Nenhuma? Nenhuminha? Uma? Mais uma? A sinalização da migração. Tá. Ó, Juliana, o que vai acontecer aqui, a sinalização da migração dessas células, ela vai ser sempre... Pensa o seguinte, ó. Essas células, elas estão expostas a uma série de sinais que elas estão recebendo do ambiente onde elas estão. Tá? Então, ali dentro do fígado, ao longo desses primeiros sete meses, enquanto elas estão produzindo as células sanguíneas ali, o que vai acontecer é que esse ambiente está mandando sinais, e esses sinais são sinais de expressão gênica mesmo, tá? Que estimulam que essas células fiquem ali, fiquem naquela região. A partir aí do sétimo mês, você... Eu não achei nenhuma descrição muito minuciosa, mas, muito provavelmente, o que acontece é que você deve ter ou a inibição da expressão de alguns genes, ou o início da expressão de outros, que torna aquele ambiente não mais propício. E esses sinais externos que vão chegando nessas células, eles começam a indicar que elas precisam migrar. E você vai tendo gradientes de concentração, e provavelmente essas células vão migrando a partir desses gradientes de concentração, e isso vai fazendo com que elas vão... cheguem no local final, aonde elas devem se posicionar, tá? É a mesma coisa que vai acontecer, por exemplo, com... Lembra que a gente tinha visto aquele mesoderma de ligação intermediária ali? Aquele mesoderma que vai dar a parte do sistema urogenital, você vai ter toda uma variação, um range de variação de expressão gênica, e isso vai acabar determinando para onde aquelas células migram. Então, é tudo com base em produto gênico, tá? Se ficou claro. Eduarda, vamos lá. A Carol não pôde estar na aula, pediu para fazer essa pergunta. Me perdi nos slides 25 e 26. Deixa eu abrir a aula aqui. E... 25 e 26. Deixa eu compartilhar com vocês. Está tendo uma obra aqui do lado, não sei se vocês estão escutando o pessoal cortando o metal. Vamos lá. Aí, a dúvida é... Como a mesoderme parietal e visceral se diferenciam? Vamos lá. O que vai acontecer, então, pessoal? Ó. Deixa eu aumentar esse pedaço aqui. Ó. Vamos lá. A parietal, nesse primeiro momento, ela está fazendo essa cobertura aqui. Está certo? E a visceral é toda essa que está recobrindo o nosso endoderme, a nossa endoderme aqui. Quando esse pedaço... E esse corte aqui, ó, nesse pedaço, ele é na região do intestino médio, que você vai ter ainda essa vesícula vitelina sobrando, né? E para as outras regiões onde você não precisa ter essa abertura, ele se fecha. Essa mesoderme, que é a visceral aqui, ela vai se desenvolver para dar origem aqui, ó, naquelas membranas que vão revestir todos os seus órgãos do sistema digestório. Então, está até escrito aqui, ó, a membrana do peritônio, a membrana peoral, a membrana pericárdica, está certo? O que vai acontecer é que o amarelinho, nesse caso, ele vai dar origem ao nosso tubo digestório, tá? Desde a boca até o ânus e vai dar a formação de todos os órgãos ali. Se vocês... Vocês já tiveram anatomia, obviamente, né? Se você pegar, todos esses órgãos, eles são... da nossa caixa torácica, eles são recobertos por essas membranas. Não fica solto do solto dentro do organismo. Então, esta camada de mesoderme visceral aqui, ela vai dar origem a essas membranas e tudo mais. Se você olhar no capítulo do livro, no Langman, ela é o capítulo 7. É onde ele fala da... Ele fala direitinho de... a formação de membrana por membrana, tá? A gente não entrou em detalhes em todas elas, mas por ali você encontra. Agora, a mesoderme parietal, ó, quando ela... É essa que vai dar origem a este pedaço aqui, ó. Se você olhar, o que a gente tem aqui? Veja. Esse aqui é o nosso tubo neural, que é o que vai dar origem à medula espinhal e as estruturas craniais. Lembra? As outras células migraram para o lado, da crista neural migraram para formar os nervos e os gânglios fora aqui dessa parte do sistema nervoso central. Aqui é a notocorda, tá certo? A notocorda que vai dar origem aí para a gente. O resquício da notocorda vai ser os nossos discos intervertebrais, né? Aqueles discos que ficam entre as vértebras. É o único resquício que a gente tem de notocorda. E essa parte toda aqui, ó, é a parte dorsal do embrião. Então, esse tecido aqui, ele está dando origem à musculatura do dorso do embrião. Essa mesoderme parietal aqui, ela vai dar origem a toda a musculatura da parte, principalmente da parte ventral aqui da sua caixa torácica. Tá certo? Então, tudo isso aqui, ó, a principal, vai, lógico, vai, uma parte vai migrar, vai para ajudar a desenvolver músculo em membros e tudo mais, mas o grosso dela vai fazer essa parede muscular, vai dar origem à musculatura transversa, oblíqua e tudo mais. Tá bem? Então, basicamente, é esse o destino desses dois folhetos. Tá? Ficou claro? Não sei. Tá. A Fernanda está perguntando de má formação pelo não fechamento dos neuropórios posterior e anterior. Ó, o que vai acontecer? É, é, você tem aí algumas, nesses primeiros períodos aí, até o terceiro mês, você tem um monte de mudanças que precisam acontecer, tanto que, a gente até comenta na aula que é a parte que você vai ter a maior incidência de problemas e abortos espontâneos por não, por que alguma coisa não deu certo, né? tem até muita gente que espera pelo menos até o terceiro mês pra ir contar pras pessoas, né? Que tá grávida, porque até o terceiro mês ainda tem um risco relativamente alto. Tá? Então, todas essas, e isso se deve porque vocês viram aqui nessa última aula, a quantidade de detalhes, o quanto de célula migra pra um lado, migra pro outro, até a expressão gênica de um gene que tem maior de um lado, menor do outro, menor do outro, né? Então, isso pode acarretar uma série de má complicação. Isso pode ser não só por padrões de expressão gênica, mas pode também ser por deficiência nutricional, tá? E uma das coisas que vai mexer aqui, e vocês sabem melhor do que eu isso, por exemplo, é a presença, a disponibilidade de ácido fólico na dieta materna, tá bem? O que vai acontecer, vamos voltar lá no, deixa eu achar o slide aqui, ó, onde que tá? Aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês. ele começa a se fechar aqui, então, na região cervical, tá certo? Que é onde vai aparecer os primeiros somitos, né? E aí, ele vai fechando tanto pra parte anterior quanto pra parte posterior. Essa fusão, pensa que nós estamos formando uma espécie de um tubo, tá certo? E pra, e que ele vai ser mais volumoso na região anterior, e mais afilado na região caudal do embrião, tá certo? Só que pra isso acontecer, esse tubo não pode ficar aberto. O líquido, onde tá esse embrião, num primeiro momento, ele tá passando por aqui, tá certo? Isso é como se fosse um cano aberto. Quando você vai ter, se eu não me engano aqui, pela 25ª semana, é a hora que essa região, tá? Região do neuroporo anterior, aqui do neuroporo anterior, ela precisa se fechar. porque esse fechamento vai, percebem que aqui, ó, tudo, ele vai funcionar um pouquinho, é com base no ambiente a que essas células estão expostas. Os sinais que elas estão recebendo pra se desenvolver de uma maneira A ou B. Então, é um pouco, eu tô especulando, mas é quase certeza que é por aí a resposta. Assim, ó, o fato deste neuroporo continuar aberto e deixar essa região dessa célula em contato com produtos que não existiriam se ela tivesse fechada, onde você teria só contato célula a célula, e aqui você tem um contato aqui, peraí, deixa eu, deixa eu, perdão, deixa eu colocar o laser pointer. E aqui, você teria esse contato célula líquido amniótico que existe aqui, tá certo? Talvez esse contato não permita o desenvolvimento correto do encéfalo aqui. Por isso, o embrião, geralmente, quando o neuroporo anterior não se fecha, o embrião vai ter problemas de anencefalia. E aqui embaixo, é um pouco menos grave, tá certo? Porque o bebê normalmente sobrevive, e hoje em dia até uma cirurgia que dá pra fazer ainda intrauterina, né? Mas aqui, se você não fechar o neuroporo posterior, o que vai acontecer é que você pode ter aí o problema de espinha bífida. Tá certo? Mas veja, é tudo com relação nessa parte de genética do funcionamento disso, tudo parece ser muito complicado, mas basicamente vai depender dos estímulos que essa célula tá recebendo. Sejam os estímulos dos seus vizinhos, né? Então, se você tem um ambiente onde você tem uma bolinha de células, as que estão na parte externa recebem estímulo das células de dentro e do ambiente externo onde ela tá. As células que estão dentro só recebem esse estímulo das células que estão dos lados dela. Então, você percebe que os estímulos são diferentes e muito provavelmente isso vai determinar caminhos diferentes pra o que que essa célula vai se diferenciar. E no caso do não fechamento dos neuropórios, é porque o fechamento ele é de alguma maneira necessário pro restante do desenvolvimento. Esse estímulo não previsto que é o contato ali com o líquido amniótico provavelmente desencadeia a má formação. Tá bem? Ficou claro? Às vezes eu acho que eu falo muito rápido. Tá bem. Sabe que eu já percebi uma coisa, né? Quando eu tô explicando pra vocês aqui eu acho que eu falo rápido demais. Quando eu dou a aula eu acho que eu falo devagar demais. Então, quando eu vou reassistir a aula pra ver se eu não falei nenhuma bobeira antes de postar ela aqui pra vocês, eu assisto ela na velocidade de 1,5 porque aí parece que eu tô falando numa velocidade normal. Mas aqui quando eu falo pra vocês se eu pudesse eu falava no 0,75 porque eu acho que eu falo rápido demais tirando dúvidas. Tá bom. Mais dúvidas, pessoal? Tem dúvidas? Podemos finalizar aqui e partir pra parte de seminários então? Os grupos estão aí? Então, vamos lá. Vou parar essa gravação me dá um minutinho. Tchau. 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 Tchau.